Pessoal, dica porque você deve comprar o seu Playstation 5 e o seu Xbox o quanto antes. A gente acabou de ter o lançamento do GTA 6 e o GTA 6 ele está previsto para ser lançado em 2025. Já tem uma galera aí que já começou a correr para comprar o Playstation 5 e comprar o Xbox. Porque com certeza quando chegar nessa data, quando chegar no mês de lançamento ali do GTA 6, o preço vai subir. Eu vou até deixar o link aí na descrição para quem não está acompanhando os valores de Playstation 5 e de Xbox. Os preços estão muito bons galera, tem tido uma queda de preço. Esse está sendo um mês onde o preço do Playstation 5 está mais barato. Inclusive, se você tiver condições, compra até uma Smart TV 4K, uma Smart TV que já tem modo gamer. Eu vou deixar o link aí das melhores Smart TVs também na descrição para você poder acessar e conferir. Por que galera? Porque é quase certeza que quando o GTA 6 for lançado, o preço de Smart TV, o preço dos consoles vai disparar e vai acabar estoque. Para vocês terem uma noção, o trailer do GTA 6 em um dia bateu 100 milhões de visualizações no YouTube. Na pré-estreia, esse foi o trailer que ficou com mais pessoas acompanhando. Tinha 50 mil pessoas com a página do YouTube aberta esperando a pré-estreia um dia antes. Sabe o que é você ligar o seu computador e deixar ele ligado sabendo que o trailer só ia ser lançado no próximo dia? Foi isso que aconteceu. 50 mil pessoas deixaram os computadores ligados ali na tela do YouTube dentro do GTA sem mexer no PC, sem fazer nada, esperando o dia seguinte aí a hora de lançamento do GTA 6. Não foi lançado às 11 horas como estava previsto porque teve um vazamento. E aí a Rockstar falou, cara, a gente vai deixar esse vazamento tomar uma proporção gigante ou a gente já vai pegar e já vai lançar o trailer oficial logo direto para poder abafar esse vazamento aí que teve. Foi isso que a Rockstar fez. Pegou, lançou, tomou uma decisão certíssima. Isso deve ter sido algo extremamente difícil lá dentro da Rockstar, né? Tomar essa decisão de fazer o lançamento do GTA 6 assim às pressas, né? Sem demorar muito, mas eles tomaram a decisão certa e o trailer do GTA 6, o primeiro trailer, já conta com mais de 100 mil visualizações, tá bom? Acesse os links na descrição, deixa o like e até a próxima.